Salve, salve rapaziada, quem tá falando? É o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês já podem ver aqui, é de Anime Fighting Simulator, tá bom? Não é um Anime Fighters, é o Fighting. E ele tá na atualização do Rimuru aqui, né? Se você pegar em outra atualização, deve funcionar também, esse cara atualiza o script, ele é bom. E é isso daí. Pegando o script aqui na descrição, vocês vão entrar lá no meu site. Aí, entrando no meu site, é dois anúncios por página. Se você não sabe usar script no celular ou no computador, ou também não sabe pegar script aqui no meu site na descrição, eu vou tá deixando ali na direita em cima, dois tutoriais. Aí você aperta no i e vai no vídeo que você quer. É isso então rapaziada, veja esse vídeo até o final que me ajuda mesmo. Deixa um comentário aí pra me fortalecer. Esse script aqui, ele é muito AP. E quando eu estiver lá no jogo, com o script, tudo certinho, eu volto. Bom rapaziada, entrando no jogo aqui, como vocês podem ver, eu tô no servidor vazio. Eu recomendo vocês baixarem uma extensão do Roblox aí. Que, mano, deixa você entrar em servidor vazio assim igual eu. Executando o script, ele vai aparecer aqui na esquerda, tem a função principal. E a misc, né? Bom, vamos continuar aqui pela função principal. Tem a main, tem como você farmar o mob. Como vocês podem ver, essa GUI, essa library, ela pode bugar um pouco. Não tem como eu selecionar o mob. Mas quando eu passo o mouse em cima, fica o clique. Aí você só clica onde tá a setinha. Aí ele vai aparecer, como vocês podem ver. Aí aqui tem o mob farm, né? Você seleciona o mob que você quer farmar. Por exemplo, eu quero farmar aqui um ninja forte. Eu sei que eu vou morrer, mas ok. Aí aqui aparece os selecionados, né? Se você quiser farmar mais de um, tem como. Você só vai selecionando eles aqui. Sei lá, eu quero também o Masked Ninja. Aí aparece aqui os dois. Strong Ninja e Masked Ninja. A distância que você vai ficar. Isso daqui vai de acordo com o que você tá usando. Espada, mão, etc. Ou skill. Aí tem o auto farm. Como vocês podem ver, ele vai me teleportar. E ele vai ficar batendo no bicho. Ah, isso daqui não dá dano, né? Mas eu sou bem fraquinho. Aí quando você desativa, ele teleporta você em todos os bichos. Pra descarregar o teleporte, né? Senão você vai ficar lagando. Tem o auto boss. Tem o freeze boss e o auto boss. O freeze boss é a nova função, mano. Muito top. O que ele vai fazer? Ele vai freezear o boss. E ele não vai deixar ele andar, atacar e etc, né? Aí você pode ligar o auto boss aqui. E o freeze boss. Por exemplo, eu vou ligar aqui. Ele vai teleportar eu. Já já a Kurama vai aparecer aqui. Em dois segundos. E vocês vão ver, tá bom? Pronto. Freeze ou o boss aqui, tá? Como vocês podem ver, ela tá bem parada. Eu vou desligar aqui o auto boss. E vou correr pra longe, tá? Como vocês podem ver, ele não consegue andar. Nem fazer nada. Aí é só eu finalizar o boss aqui, né? Com a espada e etc. E boa pra nós. Aí eu vou ligar aqui. Auto boss. E seis de dano. Aí é só eu esperar ele finalizar o bicho aqui. Aí, bom. Vamos continuando enquanto eu tô finalizando aqui, né? Quase eu tô terminando de matar o boss aqui, né? A gente tem as K. Isso daqui é as skills, né? Por exemplo, se eu tiver uma skill no Q, no E, no R, no T, Y ou Z. Ele vai usar, tá? Eu não tenho nenhuma skill. Então, não vai funcionar, tá? Ó, por exemplo. Vou usar aqui no Q. Aí pronto. Ele vai ficar usando no Q. Se você quiser adicionar uma K que não tem nesse script. Você clica aqui em ADDK. E coloca, sei lá, o 7. Que é a minha fruta. Aí eu dou Enter. E auto skill ele vai ficar usando. Nossa, eu ganhei dois de En. Só por matar o boss. Meu Deus do céu. Aí, bom. Vamos terminar aqui, né? A gente tem o auto skill, que é o auto Q, basicamente. Mas o auto skill ele vai usar todas as skills que você tem. E se você quiser remover, tipo, nossa, eu não quero mais deixar o 7. Aí você seleciona, aperta Enter. E ele removeu o 7 aí. Agora vamos passar aqui pro Misk, né? Infinite Spin Will. Que ele vai ficar rodando a roleta. Eu não sei se é Spin Infinito ou se, tipo, ele vai ficar rodando e você vai pagando. Eu acho que é Infinito mesmo. Aí tem o auto Dragon Orbs, que é as esferas do dragão, né? Ele vai teleportar você. Coletei 3 aqui, como vocês podem ver. Auto Chakra Box. Essas caixas de box. Só que como ele fica falando, eu coletando muito rápido. Ele devia diminuir esse tempo aí, né? Porque é bem, bem, é muito rápido, tá ligado? Ele tem meio que um delayzinho. Auto Fruit ele vai pegar as frutas, ó. 7. A fruta está ativa. Aí eu usei essa fruta. A fruta da fumaça. Eu posso usar as skills dela e etc. Mas aqui ele vai pegar outras, ó. Fruta spawnada. É Gomu Gomu no Mi. Aí você pode, sei lá, clicar em Collect. Ou OK pra não coletar. Eu vou clicar em Collect. Tá vendo? Ó. Você já tem uma fruta equipada. Aí você tem que vir aqui e desequipar ela, né? Eu acho que é em Poder, né? Poder. Aqui, ó. Eu tô com a fruta de fumaça. Aí eu vou remover ela. Confirma. E vou pegar outra fruta aqui que é ligar o Auto Fruit. Peguei aqui, ó. Gomu Gomu no Mi, eu acho. O nome, né? E equipei a fruta de explosão. Não era Gomu Gomu no Mi. E agora eu posso usar, acho que é o 7 novamente. Peguei a fruta de explosão. E aqui nas funções tem as skills dela que você pode usar aqui no Auto Skill, OK? Tem aqui o Auto Buy Class, que ele vai ficar comprando as classes. Isso daqui é tipo, se você quiser virar lutador, você pode virar, acho que é Gol. Ou Sayajin, etc, né? Posso estar falando coisa errada aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu lembro de já jogar ele um pouquinho. E tem aqui as Misc, outras Misc. Que é o teleporte, né? Tem como você teleportar aqui pra algum NPC, pra alguma loja ou pra outra dimensão. Eu quero, sei lá, ir pra outra NPC. Eu quero ir lá pro Giovanni. E agora, meus queridos. Aí eu vou aqui no Giovanni, tá? Tem aqui o Shop, que é as lojas, né? Ok, ó. Kagune. Aí eu posso vir aqui na loja de Kagune que, pô... Cinco mil reais. Eu não tenho cinco... Ah, eu tenho quase, né? Aí você pode vir pra outra dimensão. Eu acho que tem cinco dimensões aqui. E aqui tem os Trainings. Que é pra você treinar automaticamente. Você seleciona o que você quer treinar. Eu quero treinar aqui... Espada. Aí eu ligo aqui Auto Train Status. E ele vai ficar treinando. Como vocês podem ver aqui em cima. Tem aqui os Status, né? Se você quiser treinar outra coisa, só que na Arena. Eu quero, sei lá, treinar a espada também. Ah, não dá. Já tô treinando. Eu quero... Speed. Aí você treinou isso. Vem aqui no Auto Best Arena. Que é a Arena que você mais consegue ir. Melhor pra você, né? E é só você ficar aqui. Vou ligar o Auto Train aqui. Ele vai ficar treinando. Tá bom? Tem aqui os Status. Tem como você treinar outra coisa também. Tem como você dar Upgrade nos seus Status, tá? Tem como você selecionar, sei lá. Eu quero... Eu quero Durabilidade e Força. Aí eu selecionei Força. Aí eu selecionei as duas. E ligo aqui Auto Upgrade Status. E ele vai dar Upgrade com o seu Yen. Eu não tenho aqui. Então ele não vai dar. É basicamente isso. Não tem muito mais o que falar aqui, não. Funcionando perfeitamente o script. Não tem 30 milhões de funções. Porque esse jogo também não tem muita coisa pra fazer, né? Além de você farmar. Porque o nome é Auto Training. Você só treina. E tirar PVP. Se aí você quiser, mano. Você pode entrar aqui no Discord deles. Aqui no MISC. E lá, né? Foi feito pelo Ceptex. Aí você pede lá. Pô, adiciona um Auto Kill Player. Aí ele vai adicionar. Bom, é basicamente isso, rapaziada. Funcionando perfeitamente aí. E é isso, tá? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.